DJ Rafa tá tocando Me mostra que é treinada, quero ver tu aprender A saia nova do guto, tô mandando pra você Só pra menina sapeca, só pra menina danada Só pra menina sapeca, só pra menina danada Rebola, trava, joga tua bunda na vara Rebola, trava, joga tua bunda na vara Rebola, trava, joga tua bunda na vara Me mostra que é treinada, quero ver tu aprender A saia nova do guto, tô mandando pra você Só pra menina sapeca, só pra menina danada Só pra menina danada rebola, trava, joga tua bunda na vara Rebola, trava, joga tua bunda na vara Rebola, trava, joga tua bunda na vara DJ Rafa tá tocando Rafa tá tocando